Olá pessoal, sou o Leonardo, consultor técnico industrial da Balmer. Hoje eu estou aqui em Juiz, Rio Grande do Sul, na fábrica da Balmer, para mostrar mais um equipamento para vocês, Joy 163DV. Esse equipamento, então, eu posso soldar tanto o eletrodo revestido como o processo TIG, DC, então, aço carbono e inox, a abertura de arco do processo TIG é por lift arco, onde eu encosto o eletrodo do que você tem na peça, afasto ele e ele vai fazer a abertura de arco. Então, feita a conexão na tomada de energia, vou fazer a ligação do equipamento, aqui o botão de liga e desliga, liguei o equipamento, já me mostra o painel aqui. Então, com esse botão seletor aqui, se eu apertar ele, eu mudo para o processo TIG ou eletrodo, então, conforme a minha seleção que eu desejo, a máquina parte de 10A até 160A, em ambos os processos. Então, o equipamento acompanha cabo negativo, cabo óbvio e o porta eletrodo. Na parte frontal do equipamento, então, eu tenho o meu borne positivo e o meu borne negativo. Como que eu faço a ligação para o processo TIG, por exemplo? Então, aqui eu tenho o meu porta eletrodo, vou conectar ele no polo positivo. Então, são conectores de engate rápido, então, fácil instalação. E o meu cabo obra no negativo. A partir disso, basta eu selecionar a espessura da minha chapa, determinar a minha potência do equipamento e fazer a soldagem. Se, por exemplo, eu fosse soldar no processo TIG que o equipamento é compatível, o que eu queria mudar. O porta eletrodo eu vou substituir por uma tocha TIG com válvula. O cabo obra, ao invés de ficar no negativo, ele vai para o positivo. E a tocha TIG passa para o negativo. Para mais novidades, então, sigam nossas redes sociais. TIG. 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 TIG.